Então, eu vou fazer uma flor com os ingredientes, que são ervilha, palmito, um kiwi, aqui milho e morango. Então, agora eu vou ensinar como se corta o kiwi. O kiwi, eu vou pegar isso daqui, eu vou botar ele aqui dentro, e eu vou apertar com bastante força, assim, para cortar. Já está cortado o kiwi. E agora eu vou cortar aqui o morango, essa coisa aqui. Tipo isso aqui, vou colocar o morango, e eu aperto assim, muito bem. Agora, irmão, vamos começar a remontar a nossa flor. A primeira coisa que nós vamos cuidar é o pômito de mim. Amor maior, amor maior, amor maior, amor maior, amor maior, amor verdadeiro. Você pode sentir esse amor se entregue ao Salvador Sua vida vai se transformar Esse amor experimental Amor maior Amor maior Amor maior Amor verdadeiro Amor maior Amor maior Amor maior Amor verdadeiro Amor verdadeiro Você pode sentir esse amor se entregue ao Salvador Sua vida vai se transformar Esse amor experimental Amor maior Amor maior Amor maior Amor verdadeiro Amor maior Aqui, cinco pedaços de milho, aqui, então, aqui, espero que vocês gostaram aqui da nossa florzinha, não esqueçam de dar os likes se vocês gostaram, e cada um tem a sua criatividade para fazer isso.